RENOVO DA ALMA PARA SUA VIDA Deus te abençoe. Preste atenção nesse versículo. Olha o que ele diz. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha a confiança. A esperança que este patriarca tinha no Senhor. Apesar da circunstância difícil, tenebrosa, complicada, adversa, triste que ele passava. Mas ele dentro do seu coração, no seu interior, ele alimentava a certeza desta esperança de que o Senhor era fiel. Para reverter aquele quadro drástico que ele se encontrava. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Para mudar a situação dele, para reverter o quadro, para transformar a sua vida. Mesmo que as pessoas ao seu redor estivessem sendo contrárias. E sabe até estimulando ele a blasfemar contra o Senhor. Mas ele continuou focado, olhando para Cristo, olhando para o Senhor. Então, observe este exemplo do patriarca Jó. Reflita e se inscreva no canal. Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus Salvador, me pariu. Amém.